Olá, será o início de uma nova ordem mundial? Reunido no Brasil, o BRICS cria um novo banco e se fortalece. O Diplomacia acompanhou e traz a opinião de senadores. Com isso nós vamos tirando essas amarras, nós vamos ficando com uma dependência menor. E neste programa você vai ver mais. Do presídio para o Mercosul, presos do interior de Minas Gerais produzem jeans para os países vizinhos. Só de saber que outros países estão usando as peças que a gente produz aqui é muito importante. No Arte e Diplomacia, a imensidão caótica do artista argentino Luiz Felipe Noé. E nas colunas culturais, a música de Tom Jobim e as lembranças de Ernst Junger sobre a Primeira Guerra Mundial. O nosso ensaio fotográfico visita a China. As imagens são de Mariana Abreu. A criação de um banco de desenvolvimento próprio e de um fundo anticrise é um passo concreto rumo à formalização do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os presidentes, autoridades e empresários dos cinco países estiveram no Brasil para a sexta cúpula do bloco. Alguns senadores defendem que esse momento é o início de uma nova ordem mundial. O BRICS reúne as principais economias emergentes da atualidade. Conta com 42% da população do planeta e 21% do PIB mundial. A sexta cúpula do BRICS é o tema de hoje do dossiê diplomático. O novo banco de desenvolvimento, criado após dois anos de negociações, vai financiar projetos de infraestrutura em países emergentes. A ideia é compensar a falta de crédito nas principais instituições financeiras internacionais. O capital inicial do banco é de 50 bilhões de dólares, mas já existe uma autorização para dobrar esse valor. No futuro, outros países poderão se associar ao banco. Entretanto, os cinco fundadores deverão manter um mínimo de 55% de participação conjunta. Com sede em Xangai, terá como primeiro presidente alguém indicado pela Índia, país que propôs o banco. A expectativa é de que ele comece a funcionar em 2016. Já o arranjo contingente de reservas é um fundo anticrise, que vai socorrer os países em caso de turbulências financeiras, parecido com o que faz o Fundo Monetário Internacional. O mini-FMI, como vem sendo chamado, terá 100 bilhões de dólares. Essas duas instituições têm uma função de, de fato, completar esse ciclo em que o BRICS está em gestação para o momento em que ele se torna realidade, que ele se concretiza como uma parceria com base em instituições. Mais de 700 empresários se reuniram em Fortaleza para reforçar a agenda econômica. Entre as áreas de interesse estão agronegócio, mineração, máquinas e equipamentos e energia verde. A primeira impressão é que vai ser impossível fazer negócio porque todo mundo quer vender para todo mundo, e ninguém quer comprar do outro, tentando manter os seus mercados e os seus produtos. Isto é óbvio que todos têm que fazer, preservar os empregos, preservar os seus mercados, mas há sim diversas áreas de cooperação e facilitação. Empresários dos cinco países apresentaram uma série de propostas que vem sendo discutidas desde a última cúpula em Durban. Entre as sugestões estão facilitar a emissão de vistos para viajantes a negócio, reduzir as barreiras não tarifárias, como é o caso das restrições fitossanitárias e técnicas, e eliminar obstáculos ao comércio. Para os senadores, a criação do banco e do fundo já representam uma nova relação de forças na economia mundial. São grandes países, com grandes populações, com grandes economias, e que têm um objetivo social igual e que não estão satisfeitos com a ordem mundial estabelecida hoje, onde quem manda são os ricos e os outros, mesmo os grandes, têm que se submeter a esses ricos poderosos como se estivéssemos na era do império. Agora a gente tem que tomar cuidado porque nós não podemos prescindir da Europa e dos Estados Unidos e da Ásia. Esses países estão sempre acoplados conosco, eles fazem o todo dessa nossa política de exportação e importação. Mas com isso nós vamos tirando essas amarras, nós vamos ficando com uma dependência menor. Depois de Fortaleza, 16 chefes de Estado se reuniram aqui em Brasília, os presidentes do BRICS e da América do Sul. Entre eles, Cristina Kirchner, da Argentina, Juan Manuel Santos, da Colômbia, e Nicolás Maduro, da Venezuela. Eles enalteceram a criação do novo Banco de Desenvolvimento e defenderam a maior integração entre o BRICS e a UNASUR, a União de Nações Sul-Americanas. Temos processos convergentes e vamos fazer todo o esforço e vamos poner toda a voluntad política para que o BRICS e o UNASUR comecemos a marchar juntos. Dos grupos de países que têm muito em comum, que, además, representam quase a mitad da população mundial, quase uma quarta parte do PIB mundial, e que temos retos muito similares. O novo Banco de Desenvolvimento, estou seguro que no futuro acabará com as políticas do neoliberalismo e do neocolonialismo. Desde um aspecto positivo, mas marca, sem lugar a dúvidas, o fracasso que estamos tendo os organismos multilaterais de crédito, sobretudo em dar um ordenamento global, financeiro, que incluja... Trazer a UNASUR significa fazer com que esses nossos países vizinhos, com quem nós compartilhamos a região, possam também se integrar nesse sentimento de que no tempo em que nós estamos vivendo, na globalização, nós precisamos não ter preconceitos, nós precisamos ter uma agenda que possa estar acompanhada de resultados. Em recente visita ao Brasil, o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, defendeu um acordo de comércio bilateral com o país. Segundo ele, é um absurdo que a União Europeia tem acordos de livre comércio com praticamente o mundo inteiro, menos com o Brasil. Mas esse acordo depende da assinatura do Mercosul e as negociações entre os blocos sul-americano e europeu, que vinham ganhando força no início do ano com a possível troca de ofertas, pararam. Neste semestre, a União Europeia muda as presidências de conselhos e comissões dirigentes. Será que as alterações podem afetar o acordo Mercosul-União Europeia? Para falar sobre o assunto, o Diplomacia Entrevista recebe o embaixador da Itália no Brasil, Raffaele Trombetta. A Itália acaba de assumir a presidência do Conselho da União Europeia. O comando é rotativo e cada estado parte, fica na direção por seis meses. O Conselho da União Europeia reúne os ministros dos diferentes países para debater a legislação e coordenar as políticas econômicas. É o Conselho também que assina acordos internacionais. Aqui do meu lado está o embaixador da Itália no Brasil, Raffaele Trombetta. Bem-vindo ao Diplomacia. Embaixador, no Brasil há uma grande expectativa do acordo Mercosul-União Europeia. Esperava-se, inclusive, que as ofertas tivessem sido trocadas no início de junho. E agora o Brasil tem eleições. Como a Itália, no comando do Conselho da União Europeia, vê esse acordo para este ano? O acordo entre a União Europeia e o Mercosul é uma das prioridades da presidência italiana. A Itália é presidente da União Europeia. Essa é a décima segunda vez na história da União Europeia. A Itália é um país fundador, um dos seis países fundadores da União Europeia. Então, tem um papel muito importante. E esta presidência vai ser um momento importante na história e na vida da União Europeia. E, como falava, o acordo Mercosul é uma das prioridades. A União Europeia está comprometida neste período em negociações com várias diferentes áreas do mundo. Os Estados Unidos, com o Cânado. Então, é muito importante que também o Mercosul, o Brasil, o Mercosul, fiquem neste âmbito de acordos da União Europeia com várias áreas e com vários países. Quais são os pontos que o senhor acredita que vão ser mais difíceis nessa negociação do acordo? Já são quase 15 anos aí. O ponto mais importante e também o objetivo mais importante é a troca das ofertas. Oferta de produtos e serviços. A União Europeia é quase pronta, digamos, para apresentar a própria oferta. E estamos esperando que também, do lado do Mercosul, sejam prontos para apresentar uma oferta. O que sabemos é que as conversas entre os países do Mercosul estão procedendo. Então, esperamos e torcemos também porque esta oferta, esta possibilidade de trocar oferta, possa ser realizada o mais pronto possível. No lado do Mercosul, tem-se muito a força da indústria europeia. E por aqui se fala em cerca de 87% da lista de produtos comercializados nessa oferta, um prazo de 12 a 15 anos para zerar as tarifas. São propostas razoáveis também para a União Europeia? Como base da negociação, claro que são razoáveis. Para a União Europeia, todo tipo de negociações deste acordo comercial, a base é sempre considerada 90% dos produtos. Isso para garantizar que o acordo seja um acordo bem amplo, que possa cobrir todos os vários setores da economia das duas áreas. Então, estamos esperando que, do lado europeu, claro que estamos prontos para apresentar uma oferta pelo menos de 90% de redução tarifária dos vários produtos. Então, esperamos que também do lado do Mercosul, o acordo entre os países do Mercosul possa chegar a este nível, a este patamar que é importante para a União Europeia. Um acordo com os Estados Unidos e a União Europeia pode sair antes desse acordo com o Mercosul? Digamos que com os Estados Unidos as negociações já começaram. Estamos já no processo de negociar o acordo. Enquanto com o Mercosul, ainda estamos na espera de trocas de ofertas. Depende, depende muito. Acho que não é importante, se vai ser finalizado antes o acordo com o Mercosul, o acordo com os Estados Unidos. Não pode haver perdas quando se já permite cotas com os Estados Unidos? Acho que não. O que é importante é que o Mercosul, o Brasil, assim como a União Europeia, os Estados Unidos sejam todas partes deste sistema de acordos comerciais internacionais, que é importante também para os cidadãos europeus, como os latino-americanos e os Estados Unidos. Se fala muito aqui também da questão agrícola. O Itamaraty diz que vai defender a questão agrícola, que também é forte na Europa. Como essa questão deve ser trabalhada no acordo? Deve ser trabalhada com respeito das necessidades, das prioridades de ambas as partes da negociação. A política agrícola para a União Europeia é uma parte fundamental da União Europeia. A União Europeia foi criada sobre dois, três setores fundamentais, entre os quais a política agrícola. É também um fator de desenvolvimento econômico, social. Ainda é um fator de desenvolvimento econômico e social para a União Europeia, para os cidadãos europeus. É o mesmo para os cidadãos do Mercosul e do Brasil. Então, eu acho que, considerando, como falava, as necessidades, as prioridades de ambas partes, podemos também, no setor agrícola, chegar ao ponto de um acordo, um bom acordo, digamos, para ambos. Na última eleição para o Parlamento Europeu, houve um avanço dos que nós chamamos aqui eurocéticos. O que isso pode significar no trabalho da União Europeia e nesse acordo? Deste ponto de vista, acho que não vai ter nenhuma consequência, nenhum impacto sobre as negociações da União Europeia. Efectivamente, as forças eurocéticas nas últimas eleições, em alguns países, porque não em todos os países da União Europeia, tiveram um bom resultado, digamos. Vamos ver como essas forças eurocéticas vão trabalhar no Parlamento Europeu. Porque o comando continua com o Partido Popular Europeu, que é quem vem... A maioria é ainda do Partido Popular, de um lado, e o segundo partido é o Partido Socialista Democrático. São dois partidos ou grupos de partidos que têm uma política muito pro-europeia. Então, deste ponto de vista, o Parlamento Europeu ainda tem uma forte maioria de forças políticas que são para a Europa e pro-Europa. Embaixador, muito obrigada pela entrevista ao Diplomacia. É um prazer. E no próximo bloco, você fica com as notícias culturais. E no próximo bloco, você fica com as notícias culturais. E na próxima bloco, você vê o Flóchuz classístico unde putê-los. Legenda por Sônia Ruberti